Olá, quarta-feira 9 de novembro comemoramos hoje o dia do manequim e também o dia nacional do hoteleiro. O TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje. 848 famílias são beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida em Concórdia. Saiba como está funcionando a campanha Papai Noel dos Correios. Concórdia perde posições no índice da Firjan. E ainda a Polícia Militar de Santa Catarina abre vagas para agente temporário. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. A Magazine 21, sexta edição, traz a cidade de Itá estampada na capa, com entrevistas e reportagens sobre as potencialidades turísticas e econômicas do município. A coluna Mais Mulher de Ruth Meirelles aborda a campanha Outubro Rosa. Kikos fala sobre a raiva do bem na coluna Society News. Viaja em uma conexão com o norte da Itália por Lúcia Lasti. Maristela Stem fala sobre matar um leão por dia. Educar em tempos modernos, um texto de Rosana Coates. O Espaço Kids traz um texto do Dr. Celso Merro sobre resfriados de repetição. Clélio Dalpiaz, do programa Cenários, transcreve para a Magazine 21 a entrevista com o Paulo Pastore, secretário do SDR Concórdia. Tudo isso e muito mais na sexta edição da Magazine 21, a revista da TV Concórdia. Ligue, assine e acesse. Fique ligado! CCA Contabilidade, uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética eficaz com os clientes. CCA Contabilidade, na Domingos Machado e Lima, fone 3425-5555. Cartões e CicobiCard, a maneira mais fácil e prática de pagar suas compras. Com os cartões e CicobiCard, seu dia a dia ganha mais praticidade, tranquilidade e segurança. Você conta com uma solução prática e cômoda todas as vezes que precisar fazer suas compras no mês ou pagar aquela despesa, pois encontra à sua disposição inúmeros estabelecimentos comerciais credenciados no Brasil e no exterior. Tenha sempre à mão seu CicobiCard, a melhor opção para ir às compras. A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil, que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos pessoal altamente qualificado e treinado. A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio, profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. EnvioSat para a sua segurança. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá, isso é motivo para se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo, que tem carne, tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Guerra de valor. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia, está no nosso coração. Concórdia, nossa terra, nosso chão. Concórdia. Está no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. Olá, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro divulgou nessa segunda-feira o Índice Firjã de Desenvolvimento Municipal 2011, ano base 2009. O objetivo é acompanhar a evolução de todos os municípios brasileiros e o resultado da gestão das prefeituras. O índice acompanha a evolução em três áreas do desenvolvimento, saúde, emprego, renda e educação. Conforme dados de 2009, o município de Concórdia ficou na 27ª colocação em nível de Santa Catarina. No cenário nacional, a capital do trabalho ocupa a posição de número 374. Em comparação com o ano de 2008, o município de Concórdia apresentou queda no índice caindo de 0,84 para 0,77. Nos três itens pesquisados, a capital do trabalho apresentou leve evolução somente na educação, passando de 0,86 para 0,88. Na saúde, o índice se manteve 0,90 e no emprego e renda, o índice caiu de 0,76 para 0,53. E nós fomos até a agência dos Correios da capital do trabalho para saber como está funcionando a campanha Papai Noel dos Correios, onde é possível tornar mais especial um Natal de crianças carentes do município. O Natal está chegando e com ele a já tradicional campanha dos Correios Papai Noel dos Correios. A campanha já existe há 20 anos e é realizada em todo o país. A campanha Papai Noel dos Correios é um projeto a nível nacional. Há vários anos que os Correios fazem essa campanha. Desde o ano passado, essa campanha teve uma mudança, onde são definidas três escolas, ou tantas escolas quanto for a capacidade da agência de atender as cartas e encaminhado então para Florianópolis, para a digitação. E a partir de amanhã nós estaremos colocando à disposição as cartinhas para serem adotadas pela população. Você comentava que já são 20 anos dessa campanha e que ela é uma campanha a nível nacional, é isso? É uma campanha a nível nacional. Já há muitos anos os Correios realizam essa campanha. Do ano passado para cá, quando houve a mudança, então ficou mais efetivo ainda. Em Santa Catarina, esse ano, são 42 municípios que vão atender aproximadamente 15 mil crianças, sendo que essas crianças são de escolas municipais e creches, certo? Até para incentivar o estudo e que essas crianças realmente frequentem a escola. Em Concórdia, este ano serão aproximadamente 500 crianças que irão receber seus presentes das mãos do Papai Noel. Este ano são três escolas que foram definidas pela Secretaria da Educação e aproximadamente 500 cartas. Se sentiu tocado, quer ajudar? É simples, passe nos Correios e adote a sua cartinha. Vem até a agência dos Correios, essas cartas vão estar à disposição. O projeto iniciou agora dia 4, teve o lançamento em Florianópolis e ele vai se estender até o dia 6 de dezembro, que é o prazo final para os presentes estarem aqui. Mas a entrega nas escolas será feita até o último dia letivo. Então, no caso de alguém atrasar ou não conseguir trazer até o dia 6, a gente vai estar recebendo esses presentes da mesma maneira. A Administração Municipal está fazendo, conforme edital de licitação, seleção de empresas para a otorga de concessão do direito real de uso de cinco lotes de terra nua, sendo todas localizadas na área industrial do município, com a finalidade exclusiva de implantação e operacionalização do empreendimento do ramo industrial. A abertura das propostas vai ser às 8h30 da manhã do dia 12 de dezembro. E depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC, 848 famílias são beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida em Concórdia. E Polícia Militar de Santa Catarina abre vagas para agente temporário. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em dois minutos. A EnvioSat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil, que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos pessoal altamente qualificado e treinado. A EnvioSat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. EnvioSat para a sua segurança. Cartões CicobiCard, a maneira mais fácil e prática de pagar suas compras. Com os cartões CicobiCard, seu dia a dia ganha mais praticidade, tranquilidade e segurança. Você conta com uma solução prática e cômoda todas as vezes que precisar fazer suas compras no mês ou pagar aquela despesa, pois encontra à sua disposição inúmeros estabelecimentos comerciais credenciados no Brasil e no exterior. Tenha sempre a mão seu CicobiCard, a melhor opção para ir às compras. A Magazine 21, sexta edição, traz a cidade de Itália estampada na capa com entrevistas e reportagens sobre as potencialidades turísticas e econômicas do município. A coluna Mais Mulher de Ruth Meirelles aborda a campanha Outubro Rosa. Kikus fala sobre a raiva do bem na coluna Society News. Viaje em uma conexão com o norte da Itália por Lúcia Lasti. Maristela Stem fala sobre matar um leão por dia. Educar em tempos modernos, um texto de Rosana Koks. O Espaço Kids traz um texto do Dr. Celso Merro sobre resfriados de repetição. Clélio Dalpiaz, do programa Cenários, transcreve para a Magazine 21 a entrevista com Paulo Pastore, secretário do SDR Concórdia. Tudo isso e muito mais na sexta edição da Magazine 21, a revista da TV Concórdia. Ligue, assine e acesse. Fique ligado! CCA Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade. Nessa terra, nesse lugar, aqui o que se planta dá, isso é motivo pra se orgulhar. Nosso berço, nosso chão, um pedaço da nossa nação, que produz, que faz crescer, que não se cansa de avançar. Essa terra tem um povo, que tem carne, tem amor, tem orgulho, tem paixão por essa terra. Concórdia, guerra de valor, concórdia, nossa terra, nosso chão, concórdia, tá no nosso coração. Concórdia, uma grande cidade. A diretora-geral da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Leda Vina Tesori, e o gerente de Turismo, Cultura e Esportes, Fábio Ferri, estiveram em Peritiba no domingo dia 6 e participaram de uma confraternização do grupo de dança Sunros Volks Trans Group. O evento também serviu para que os representantes da SDR e os responsáveis pelo grupo assinassem um convênio para repasse de verba no valor de R$ 13.800. O dinheiro será utilizado na aquisição e manutenção de materiais permanentes ou pagamento de serviços, contribuindo para a continuação do projeto Dança Tradição Alemã. O investimento foi repassado para a Secretaria Regional através do Fundo Cultural. Vamos conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias. E para amanhã, quinta-feira, o tempo deve mudar um pouco. Devemos ter sol de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31 e mínima de 22 graus. Na sexta-feira, teremos sol entre muitas nuvens durante o dia e a possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima de 26 e mínima de 20 graus. O número oficial de eleitores que têm filiação partidária em Santa Catarina aumentou 9,45% entre novembro do ano passado e outubro deste ano. A marca que supera o desempenho acumulado entre novembro de 2005 e novembro de 2010, período no qual as filiações no Estado subiram 9,13%. Esse crescimento dos últimos 11 meses, porém, ficou abaixo do nacional, que chegou a 10,77%. No ranking dos cinco maiores partidos, não houve mudança. O PMDB lidera com 23,7% do total estadual. E é seguido por PP, 17,92, DEM, 14,84, PSDB com 12,14% e o PT com 7,25%. Desta lista, somente o PT teve aumento acima da média estadual, com 17,74. Em relação aos dois novos partidos, o PSD já tem 17.320 filiados em Santa Catarina, enquanto o PPL apresenta 128 membros no quadro estadual. A lei dos partidos políticos determina que cada sigla entregue a lista de filiados atualizada até a segunda semana de abril e de outubro de cada ano. Vamos conferir os indicadores financeiros. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal já contemplou muitas famílias em todo o Brasil. O programa visa beneficiar as famílias de baixa renda no país. De acordo com o superintendente regional da Caixa Econômica do Oeste de Santa Catarina, Ricardo Bier, desde que foi lançado o programa em 2009, 9,9 mil famílias assinaram o contrato com a instituição financeira. Em concórdia, 848 famílias foram incluídas no programa, conforme levantamento divulgado pela assessoria da Caixa Econômica Federal. Se você tem entre 18 e 23 anos e está procurando emprego, a Polícia Militar de Santa Catarina está com uma ótima oportunidade. Vamos conferir na matéria mais informações. E a Polícia Militar de Santa Catarina abriu vaga para agente temporário. Nós estamos aqui no Batalhão de Concórdia e vamos conversar com o Comandante Reinaldo Boulder e que vai nos passar mais informações. Boa tarde, Comandante. Então fala pra gente como é que está funcionando essas vagas. Muito boa tarde. Boa tarde ao telespectador da TV Concórdia. Bem, a Polícia Militar tem áreas onde pode ser, esses trabalhos ser executados por pessoas sem o conhecimento técnico de um policial militar. Que para um policial militar poder ser formado em torno de um ano de estudos e técnicas e treinamento para que ele possa ser colocado na rua. Então esse agente temporário com 280 horas, nós podemos colocar ele em repartições da parte administrativa e na área de monitoramento nas nossas centrais e também no atendimento das ocorrências. Ele atende e depois repassa para o policial para que retome as providências. Então aqui em Concórdia nós temos, o Estado colocou à disposição 16 vagas para Concórdia e duas vagas para Seara, onde é que nós temos uma companhia que também com dois policiais temporários lá. Esses policiais temporários, para ele se inscrever, nós temos abertas inscrições agora do dia 7 de novembro até dia 6 de dezembro. Como é que ele pode fazer essa inscrição? Ele pode entrar pelo site da Polícia Militar, que é www.policiamilitar.com.br Ou ele pode ir até o batalhão, onde nós passamos todas as informações, tem uma taxa de inscrições que é de 40 reais e esse policial temporário, ele entra por um ano, podendo ser recontratado por dois anos. Temos algumas condições. Para que esse policial possa, para ele possa se inscrever e entrar, ele tem que estar desempregado. Então vamos atender também um apoio do governo do Estado para atender essas pessoas que não têm emprego. O trabalho no nosso monitoramento é de seis horas, então ele vem aqui, faz seis horas de trabalho numa escala, uma sequência de escala, fazendo um rodízio, e ele percebe um vencimento de 750 reais. Quais algumas outras condições de idade, escolaridade? De 18 a 23 anos tem que ter o segundo grau para que ele possa fazer essa inscrição. Qual o principal objetivo, comandante, de abrir essas vagas? Bem, o que a Polícia Militar quer é que os policiais que hoje estão fazendo esse trabalho possam trabalhar no serviço direto do policiamento, onde quer na rua. E esses serviços que são administrativos, que dá para ser executados por outra pessoa, aproveitar essa oportunidade que o Estado, através do governador, está passando para que esses jovens desempregados possam fazer esse trabalho por um período de dois anos. E nessa faixa etária, normalmente, são jovens que estão estudando na universidade. Então, ele vem aqui fazer um trabalho de seis horas, e nessas seis horas ele recebe uma remuneração que o auxilia na sua formação acadêmica que ele está fazendo. Não é um valor alto, mas é um valor suficiente para seis horas, economizando um trabalho de um policial militar já treinado, que ele possa fazer esse trabalho na rua. E o TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui. As reportagens e toda a programação da TV você pode conferir pelo site www.tvconcorda.com.br E não esqueça que já está circulando por aí a sexta edição da Magazine 21, a TV Concorda Impressa. Não deixe de conferir as reportagens especial dessa edição e faça a sua assinatura. Novas informações você confere amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho